Porque o que funciona é o real. Então, a gente também não carregar a mão tanto em design, não transformar o conteúdo em publicidade. A gente tem que ter esse cuidado também, porque senão não gera... Na verdade, seria o contrário, né? Fazer da publicidade um conteúdo interessante. Exatamente. E o melhor lugar de fazer isso é no formato carrossel no Instagram. Por quê? Porque você começa a trazer a atenção das pessoas pelo conteúdo e lá no final do carrossel você vende, sabe? Exatamente. Então, digamos que você, sei lá, trabalha com uma garrafinha de drinks, né? Você dá cinco dicas de drink, no final, garrafinha de drink, 20% de desconto. Agora, se você chegar lá direto, a garrafinha de drink, 20% de desconto, vai ter um engajamento... Porque ninguém se engaja com ali a publicidade, né?